Não precisa me tratar desse jeito não, tá? De que jeito? Com essa ironia toda aí. Não, não tem ironia nenhuma. Você me perguntou se tava tudo bem comigo, ou eu falei que tava tudo bem comigo, porque tá tudo bem comigo. Por que você não queria que tivesse tudo bem comigo, Sol? Não, parece que você que não quer que esteja tudo bem comigo. E não tá? Por que não tá? Você pensa que eu me arrependi muito de ter ido embora? Olha aqui, Sol. Eu não tô pensando em nada não, tá bom? Porque minha vida não ficou paralisada quando você foi embora, não. Eu não fui aqui pensando em você, me lembrando de você. Escuta aqui, garota. Eu tenho com o que mais me ocupar, ouviu? Olha aqui, Tião. E não vai ser o namorinho de um ou dois dias que vai deixar minha vida paralisada, não, tá? Que bom, que bom que você pensa assim. Mas que bom mesmo, porque esse namorinho de um ou dois dias pra mim, nada, é a mesma coisa. Sabe que nem o seu nome eu consigo me lembrar mais? Ah, mas falou, né? Pois é, pois é. Porque te vendo assim, de repente ele voltou na minha cabeça. Engraçado, né? Tião! Ô, Tião! Estão te chamando. É minha namorada. Você vai deixar a sua namorada esperando? Não. Eu já tô até atrasado, viu? Quem era? Que fogo, Tião! Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Eu vou fazer uma briga, eu vou te matar então, vamos lá. O que é que tá acontecendo ali? Não posso fazer nada, elas estão me disputando ao tapa, assim ó. A briga é por causa de você? Por que eu espanto? Claro que sim, descobri que eu fui campeão em Jaguariúna, rodeio. Aí de repente ficaram loucas por mim, ela vai. E aí, você ganhou um rodeio? É, umas cinco vezes direto. Eu sou campeão, né? Campeão é campeão. Oi amor. Oi. Oi Valdemiro. Eu tava procurando você. Eu tô aqui. Tô doida pra outros com que tá sob o meu estágio. Se bobear, eu já vou com você pros Estados Unidos semana que vem. Really? Vai te matar então! Estão chamando a madrinha! Estão chamando a madrinha! Vem cá, para você! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Madrinha! Ei, Dinho, Dinho. Você viu a Jagu? Aquela maldita da Jagu não viu não. Dá licença. Peraí, peraí, peraí. Tá correndo de quê? Aquelas doidas, tá bebendo a Betinha se pegando. Eu nunca vi isso. Daqui a pouco vão colocar Viúva Neuta contra mim. Eu sou da comitiva, do amor e da paixão. Sempre vem acompanhado, procurando emoção e soltando. Você, que tanto tempo faz. Você, que eu não conheço mais. Você, que um dia eu amei demais. Você, que ontem me sufocou. De amor e de felicidade. Mestre no Conexu Mergio, espera que a Sandra tá aqui me olhando. O que é que a Sandra tá aqui me olhando? O que você... Tá aqui a Sandra no meu pescoço? É, não. Só com elotos? Não. O joelho ainda tem... Falando de respeito. Falando de respeito é comida, meu Deus. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Dado o espetáculo no meio da rua, vocês ficaram loucas? Ficaram loucas? Não, me fala, me fala. Qual que foi o motivo dessa briga? Qual que foi? Ela rouba o meu batom. Mentira dela, a madrinha cuba não foi minha. Foi um batom. Isso é motivo pra vocês rolarem no chão feito duas desocupadas, feito duas vadias. Eu devolvo as duas! Já pra casa de vocês. Não, melhor, eu vou devolver as quatro de uma vez. Eu não fiz nada. Nem eu. Pô, amor de Deus, madrinha, eu não faço, não. Não, é isso que dá. É isso que dá ficar aceitando qualquer uma pra madrinhar. De hoje em diante eu vou estudar direitinho, direitinho, pra saber quem é que eu aceito. Se o Simval tivesse vivo, ele já tinha botado vocês quatro lá no meio da estrada. É, minha filha, porque ele não admitia nenhum deslize aqui dentro de casa, não. Qualquer coisa que fosse motivo de má influência pro Júnior, ele tava logo afastando. E eu rezo pela mesma cartilha dele. Madrinha, eu nunca fiquei me pegando com as meninas... Você cala a boca! Cala a boca! Que você é pior das quatro. Me tira namorar pião? O que que você quer da vida? Quer ser Maria Breteira? Quer ver teu nome rolar feito peteca na boca de pião? Isso que você fez pra mim, Maria Elis. É muito pior do que as duas fizeram. Madrinha, eu não tô namorando ninguém. Eu juro pelo que a senhora quiser. Eu quero que esse teto desabe em cima da minha cabeça. Descaminam! Já pro quarto! E eu não quero um pio de vocês! Um pio! A senhora vai mesmo devolver a gente? Isso vocês vão ver. Já, já! Vocês vão saber. Deixa eu ver o quarto!